Isso é a Rede Ouro Isso é a Rede Ouro Vai, vai, vai do CCC Vem buscar fé Alô, Candel Quem quer a Rede Ouro aí? Isso é a Rede Ouro Parque Morro do Cugal Candel Bahia Alô, Linho, Produções de Abenço Alô, Everton Sergueira Política Militar, Campebração de Abenço Política da Polícia Militar Novo som Rádio, Rádio, Diogo E o homem que lhe chupinação E o homem que lhe chupinação E o homem que lhe chupinação Em mel não use E sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinta os cabelos Você faz moda sem seguir poder Aneis, forceiras Porque você usa joia Se a joia é Eu tem medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Quer mudar o caráter É essencial Mesmo com ato artificial Não destrói o brilho do canal E se arredeou Como foi ontem que seja Amanhã Eu nasci seu homem Eu vou morrer Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você E a outra pessoa não me apaixonar O nome da canção é Mudei de endereço Só pra se esquecer Só pra se esquecer Não pense O fado é o coração que quer amar você Mas toda vez que passa ela tá na janela E quando olho pra ela E quando olho pra ela não dá pra negar E todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega Só vocês querem ouvir Vai, vai Poder de endereço Só pra se esquecer Só pra se esquecer Não pense que é a culpa Até meu telefone eu mandei bloquear Quebrei meu celular Quebrei meu celular pra deletar seu nó Tô fugindo de mim pra não te reencontrar Eu não vou suportar te ter como outro homem Porque nem endereço de casa de rua Só pra se esquecer Só pra se esquecer Não pense que é a culpa É minha e nem sua O dado coração Que quero pra você Distância e cachaça no vão Não dá pra esquecer Amor não resolvido Briga com o coração Acha que está ganhando Quando está perdido O dado é o coração De casa de rua Só pra se esquecer Só pra se esquecer Não pense que é a culpa É minha e nem sua O dado é o coração Que quer amar você O dado é o coração O dado é o coração De casa de rua Só pra se esquecer Só pra se esquecer Não pense que é a culpa É minha e nem sua O dado é o coração O dado é o coração Que quer amar você Tia, 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 tia Oh, mulher, você é linda Qual a você não tem Exafor que solta o cheiro O meu coração é sobeu Já reconheci que eu Sem você não sou um homem Te abraço e esquem Seu cheiro me alimenta Oh, mulher, querida, mais Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu de conhecer O que eu sinto por você É a mão do tempo a paz Quando você me abraça Sorrindo dizem voz mais As coisas ricas que faz Lá no barco do banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro Me preferindo demais Só faz a paz não crescer Que mulher como você Maridão, você não vai querer ir atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Eu nem quero nem saber Se eles não concordam Vou comprar nesse casal Eu vou carregar você Eu vou carregar você Nem que o céu caiu em pedaços Mas pra lhe ter meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encargo em todos os filhos Você ama de juros Quem sabe ondeですか? É você E teve a doença Quem me deu essa beleza Tanto estúdio eu te serei Em sua trinta cá Daquelas que a morte má Depois vai chorar com fé Sou aquele apaixonado Que ele está sem dor Seu lá, tinha lá, os pães de mão E tudo em você me atrai Amor, amor, e tudo em mais Esse rumo extrai Foi você a minha paixão Amor, amor, e tudo em mais E vamos ser felizes Você a minha paixão Fala, rock aí Ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei Ti, 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 paixão Ei, Raquinho, vem do meu Brasil Ei, seu Marquinhos Deixei o gado Deixou tudo pra trás Só pra ver com ela Vai lá Deixei o gado Deixei o gado Meu cavalo e minha sela Regas de boi E americana Requejadas Eu não pensei que essa mulher fosse assim Feio na arte amor pra mim Mas foi tudo um falso sinal Depois que usou e acabou do meu dinheiro Deixou sozinho o lagueiro No mar da triste saudade Deixei meu gado, meu balado e minha cela Larguei tudo, larguei tudo por ela Em gás de poiva, queijadas e curro dela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos pares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigo, sem patrão pra desprezar Ei, raqueiro, ré Só enchei meu irmão gritando Tchê, 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 vem de cá Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela É, gás de poiva, queijadas Moçada de Santa Bárbara Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela É, gás de poiva, queijadas Ei, moçada de cabelo, escuro vagão Tchê, 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 paixão Ei, raqueiro, ré E eu sou ouvido sem sorte Só nasci pra sofrer Vivo triste a mão do nó Só que você mereceu Pra mim não existe pés Não tem café, não é É, gás de poiva, queijadas Ei, raqueiro Os outros vindo não passam Por perto de meu lugar Oito e oito e oito Mas oito e aia se rasgou Aumenta meu sofrer Se eu tivesse meus pais Não me viajou De dia eu fico contente A noite eu sinta do dia A doitinha vai se dar Até a boca vai frio E quando eu vou me acordando Sonho meu nome Me acordando em casa Ei, deixa o melhor Fante abraçar Polícia Militar da Bahia Roque Segura Eu me acordo e não vejo ela E começa a chamar Mas ela não me fez Volto pra mesmo lugar E manhã eu pego por ela Depois assim E aí, meu Deus Ei, você marque o castelo roqueiro Mas eu vejo o pará e morre Pra o meu papai amado Porque o seu pai tem de mim Nesse mundo separado Agora eu vou terminar Peço pra toda estrança Nesse mundo já vou mudar Carreio Carreio De ouro Todo sobrecadão Eu agora eu vou terminar Peço pra toda estrança Nesse mundo já Carreio De ouro Papai me diga como vai nossa paz Aquela casa que fui Nasci de criador Olha, papai que abriu Seu raqueiro Morrendo que eu venho Agoiado Chama no lugar Olha, papai que abriu Seu raqueiro Ei, chegada da Bahia Segura raqueiro Tem um sapato Aquele barbozinho Que gringando de renda Gringando de renda Papai me diga Como vai, mamãe querida Os meus irmãos e meus Colegas, camaradas O meu carvado Caldebou E o meu carvado O meu carvado Caldebou O meu carvado Ei, meu patroquinha Que da pesadinha Segura raqueiro A raqueiro Era de garada Senhor Cntegrante A corte é de couro Cé lá Freio Cortateira O nome das perfeiras Verde Nosso Que de Tribunal Tem um cabra O meu carvado E o rock Ráqueiro É o rock Que da A raqueiro É o rock É o rock É o meu Brasil Ráqueiro 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 Seu Marquinhos, castiga o Marquinhos Quem é o Marquinhos, quem vem sem me lançar E a procura é do grande amor Parei de marzinho aqui, cadê a oito três amigos que tem errado Quem é o Marquinhos, quem vem sem me lançar E a procura é do grande amor Parei de marzinho aqui, cadê a oito três amigos que tem errado Aqui do Marquinhos, quem vem sem me lançar Você quer ir, vamos lá Aqui no Itamonema, porrói, que doido pra derrubar Entrando no palco, em seguida, deixando em casa A procura é do grande amor do carinho E o Marquinhos, quem vem sem me lançar E o Marquinhos, quem vem sem me lançar E o seu Marquinhos, quem vem sem me lançar O Reino Agalho, quem vem sem me lançar E o seu Marquinhos? Tu saiba de panetão Mas é do maisotenro Mas é do men拉então É, meu Marquinhos, isso aqui é o Reino Vai para o contúdio, vai que estar Fazendo a festa de gato Vai a ver do Brasil E ligar seu convidado A viagem é a limão Passa a ver da cadeia Do morro, mas é a limão Mas é no fim do vaqueiro Que a festa fica de gato Do morro, mas é a festa de gato A viagem é a descanso Fazendo o treino do maior E para a festa fica melhor O tipo é que faz O festival é verdadeiro É assim que é demais Vamos dar de uma beijada Para lançar o acelerado Seu existo Eu vou falar de você Que é o cara que eu dou fé Seu marquinha, eu só vou Colocando com os cabelos Porque aqui, cadê a A poeira só me desce A negada bate pé Ei, siga Cássica, o raqueiro vai pro Brasil Se lascou, seu marido Desce, ela é o raqueiro Ei, raqueiro, essa bicha É meu rame Então, de dano é nós A rei de ouro E nos cafés Quando bate o verão Caberá da paz Se vê muita gente E de hoje chegar Pra se cozinhar Naquele salteiro Mas quando a chuva cai Pesamei, tem mais Lama em São João Se levantar A dança De faz um are Vem cá A dança De faz um are Cara Vem, 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 Lieu catch Lama em He compre interpó Mãe do Sol Quando o sol raiar 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 Ê, nego do Dar esclácio Ê, né, trabalha dos que no rock E quando o bato vem Na beira da praça e vem da gente Vendo mozinhada Naquele salqueiro Mas quando a chuva cai Pois é, menina da mancha João Se é uma moça da paixão Da badem-paixão De mozinhada Se é uma moça de paixão Ela é torne dead E vem, 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 vem caindo A v congrugueteira Como a gava do sol raiar Céo em glória E janeām Ia, 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 sai Sol cariá Pois é, menina da mancha Nunca é paixão E aí, galeguinha, o réu raqueiro de ferro Aperta a galega do forró, meio que o réu Como é essa história aí, raqueiro? Como é que é? É o cavalo, o boi, o raqueiro É o voo, é o cavalo, é o vaqueiro É o voo, é o cavalo, é o vaqueiro É o voo, é o voo, grita no derrubo E não pode deixar pra mim É o voo, é o cavalo, é o vaqueiro É o voo, grita no derrubo E não pode deixar pra quejar de contra Os amigos sem nada, sem nada Um indo pra festa do corredor E namorado, bacana O vaqueiro é uma grande família O meu amigo, o meu amigo, a minha do cuar A nossa maior emoção Que разных campeões É ania, 살fahren A nossa maior emoção É o voo, é o cavalo, o vaqueiro É o voo, é o cavalo, vai ver Alança os pétidos Arreio Sem ouro Volta a forró O forró daqui é menor que os seus A boneira é muito nada É proibido cochilar A poeira sobe, o sol desce A gente vê o sol raiar Seu maneiro aparece Não pode recuar Tá ganhando dinheiro O dinheiro Ele bolou foi na areia É proibido cochilar É proibido cochilar É o dede que dá bizarinha É o dede que dá bizarinha É o dede que dá figarinho É o dede que dá É o dede que dá Escuta, 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 escuta Fui eu que mandei um beijo, foi pra matar meu desejo Faz tempo que não me vejo, tô de saudade de ti O que eu posso fazer? Tem um raqueiro de azul, outro de amarelo que é você Ei, raqueiro, raqueiro Brasil, muito obrigado pelo dar-lhe o vagão Ei, seu Marque, o cavalo, o raque tá abandonado E aí, seu Marque, o cavalo, o cavalo, o cavalo E aí, seu Marque, o cavalo, o cavalo E aí, seu Marque, o cavalo, o cavalo E aí, seu Marque, o cavalo, o cavalo Vai, vai, vai no CCC E busca fé Olha que eu vi O cavalo abandonar Pelo dono despreza Largado em um cercado Sem ter o que comer Oh, alijão, oh, alijão Tá me lembrando das carreiras, legal Que lhe dava pra escutar Seu moço, por favor, não abandono Aquele que te devolve Viva, Maribor, adeus Você Hoje Os seus carros estão regrado Tchê, 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 tchê Isso é reggae Vai, vai, vai no CCC E busca fé Lua de Plata Vem trazer o teu amor E ela saiu daqui E lembra o dia que ela saiu daqui Fez a mala E agora E agora Vai, vai, vai no CCC Lua de Plata Vem trazer o teu amor E lembra o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde E lembra o dia que ela saiu daqui Sem dizer pra onde Fez a mala e viajou Eu passo o dia pelo céu pensando nela E não me esqueço do cérebro dela E quando escuto o barulho pro mordão Percebem a paz Saindo e não vejo na E quando escuto o barulho bloque Percebem a paz Saindo e não vejo na Quando vejo minha viola do pé Lembro dela e você Segura o meu filho Tchau 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 Vai ver um amor que ia lutar Nós dois cantando, manda lá no ar E manda assim tudo Vai nascer o Marquinho E do Céssio Obrigado pelo carinho, forte abraço Acabou o cara no dia 22 de novembro, Raquel Oh, paixão, forte abraço A grupo, que me segue, obrigado, Raquel E do Céssio, forte abraço Você é mais do que é o meu táxi Toma as razões do irmão do vice Ciência tem no cheiro E paixão se morrida, vira Vai chutar o meu E ninguém me desespero E paixão se morrida, vira Vai chutar o meu E ninguém me desespero E lá geléu da lua cá Era o meu cara É o cara no meu coração Doade quando que clarei no céu Isso é o meu e eu isso não Não me desplona dela Doade quando que clareia no céu Isso é o meu e eu isso não Olha o neguinho em Santa Marba A cada lugar no tchê-tchê-tchê Aleluia Prazer, 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 prazer Se quer fazer é bom, é só entrar no caminhão Se quer ficar comigo, é só entrar no caminhão Se me quiser assim, se não quiser pode me deixar Mulher porra, vai quejada, eu sei que não vai acabar Se me quiser assim, se não quiser pode me deixar Mulher porra, vai quejada, eu sei que não vai acabar Porque se não vai queira apaixonado Pense no vaqueiro que só vive embriagado Pense no vaqueiro, tá virado Se arrancou, deixei minha mulher Moçada de Serrinha Bahia Pense no vaqueiro apaixonado Pense no vaqueiro que só vive embriagado Pense no vaqueiro, tá virado Deixei minha mulher Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse do cavalo Deixar minha vida ligar Pra ter demor, seu beijo e seu abraço Com o vosso vivência é minha paixão E desse jeito que arranha meu coração Olha, eu nasci com o dobra ser vaqueiro É o clube Zé Cadê Al Pode te abraçar, alô Ana Alô, alô Datinha Pode te abraçar, alô Márcia Alô Paloma Deixei minha mulher Pense no vaqueiro apaixonado E desse novo vaqueiro que só vive embriagado Esse novo vaqueiro tá virado Deixei minha mulher Griste iluminação Griste iluminação O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Olha aqui, o fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, chata, vico, origemão Tem caralho, tem morão, tá queijando a boiada Tem três assuntos e duas que acima, um narre Um pé de um buzeiro Tem três assuntos e duas que acima, um narre Um pé de um buzeiro, um narre O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar Tem mulher branca, tem molinha, tem morina, no terreiro da fazenda tem um alinado a fazer E na varanda tem por roseiro, opa, moçada recabrando vai até de madrugada E na varanda por roseiro vai tacando, moçada recabrando Olha aqui, o fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar O fazendeiro está de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de raqueirar Vai, Cabeau, Ciro Raqueiro, vai Dia 23 de novembro, carro arrumado em Cresópolis Dia 14 de dezembro, Lagem, Bahia Dia 20 de dezembro, Entre Rios, tem a rede de ônibus, cabelo Tchê, tchê, tchê Vai E Medeirinha me pediu O boiadeiro tá Olha o seu buchinho, Gordeu Me tira a pedra do caminho O boiadeiro vai registrar Seremos da madrugada Vaquerama de serrinha Eu vou render minha É no tchê, tchê, tchê O meu burrista, sei lá Foi o negro pincelou Atravessa o rio amado Mas não deixo meu amor Primeirinha roiva Eu vou falar E do seu lado tem batom Outro lado também tem Atravessa o rio amado Só lá, bimbi Oi, meu bem Primeirinha vou embora A outra sai com a barra Que vem Oi, meu raqueiro Vai pimpoca agora, meu Jonas Bora aí, Valô, Tayhão Valô, Tayhão Segura o Tayhão Olha que eu vou pra vaquejada Que o revoito é mais gelada Eu vou pra vaquejada Que o revoito é mais gelada Não quero batem esteira Vai, vai Vai, vai Vai, Tayhão Vai, vai, Tayhão Vai, vai, Tayhão Vai, 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 vai Vai, 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 vai ativar Vamos com os cafés Eu vou pra vaquejada com o revoi com a gelada Não quero mais, quero sorrir Mas é o juiz que se abriu e a galera Pra mim derrubo o boi no chão Levado o plural, cavalo e maqueiro Vou correndo pra lá, nos pássaros da beca Eu me derreto Eu vou pra vaquejada com o revoi com a gelada Eu vou pra vaquejada com o revoi com a gelada Não quero mais, quero sorrir Olha o beguinho de Santa Bárbara E depois da pegada em boi a gente vai pagar a mulher A banda vai trocando minha gente tomando mel Já tô mandando a lua pedindo meu amor Hoje eu ganhei o trofei Mas ela também me engajou Eu vou pra vaquejada com o revoi Eu vou pra vaquejada com o revoi com a gelada Olha que eu vou pra vaquejada com o revoi com a gelada Eu quero lá, te espera, cê quero a mulher Eu vou pra vaquejada com o revoi com a gelada Aquele o reino é meu prazer Aperta a serra, aqui 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 Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Ei, gato, oh Com o vaqueiro nordestino Morre sem deixar do céu O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouvirão seu cantar, irmão Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Ei, aluno Sacudido numa cor Desprezado do senhor Só lembrando do cachorro Quem tá chorando A sua dor É demais Esquim, cantando A chorar como Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo E tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo E tengo, lego, tengo, lego, tengo E tengo, lego, tengo, lego, tengo Ei, aluno Mosquinha Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Querida, acredite se quiser Vou abraçar vocês, um menino e mulher Já peguei calda de touro, pois abraça rei de ouro E meu irmão Buscapé, engarrado Sempre abraço Buscapé do fundo do coração Abraço ele pesado, meu colega e meu irmão Seja em qualquer lugar Tenho orgulho em falar que é corda do meu coração É vaqueiro do sertão, come as rimas de primeira Buscapé de arreio de ouro Quem sobe e desce a ladeira Deseja muito obrigado Receba o abraço apertado de Marinho da Sela Raqueira Valeu, valeu Marinho, vai, obrigado Esse é diferente Marinho, muito obrigado, meu vaqueiro rei Forte abraço Continue assim, Raqueiro rei, por nos improvisos Por onde tu vai passando, Deus que vai te abençoando, Raqueiro rei Fui uma festa no sertão Pernambucal Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa, já ouvi logo o boato Tome cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual o gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato tá há mais de 15 anos Tem um diploma para que pegar cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rosto dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu descendo a procura da bachada Deixando pedra e catingueira arrancada Fui pegar ele lá dentro do grutilhão O touro velho não aguentou mais carreira Amarrei ele no tronco de harueira Ficou o cheiro da cascada catingueira No meu chapéu, nas perneiras e no givão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da minha infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri com gato e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri com gato e honrei minha profissão Vai, minha vaqueira, meu Brasil Dá um lado na viola pra mim, seu Diego Vai lá, vai, que eu... Mulher ingrata e sim Mulher ingrata e sim Não me ignorarei, seu Diego E todo na alma Carro e do céu, seu CEDEU O meu sofrimento é sem paro, sem paro, sem paro O meu sofrimento é sem paro, sem paro, sem paro Embriagada e vencer E algum dos meus peitos As camaradas me perguntam Porque bebo pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos Não bebo pro raidar E lembrar Despadecer E mamar vai esquecer De quem me fez vacinar Mas toda a minha desventura Foi amor O alto de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Ore pra viver sozinho Triste igual um passarinho E triste de quem se apaixona Como morrer Foi por causa dessa dor Que eu me enganquei Muitas vezes Estou bebendo Minha mãe chega E Zé Vai pra casa Filha, vai Eu saio nas ruas tomando E o povo atrás Gritando E o povo atrás Gritando Gritando Ei, raquera Vai Chama Te, 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 paixão Presta uma homenagem Como que seja Trevinha A um grande companheiro Que foi vaqueiro e artista Conviveu com a plateia O saudoso Caravé Calagoa Norte Foi vaqueiro e te, 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 te Foi vaqueiro e bom artista Do Nordeste brasileiro Foi tratado de cavalo Em festa e vai de vaqueiro Mas logo tudo mudou Que caravé Legenda Adriana Zanotto